Vida Saúde. Oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá, estamos começando mais um Vida Saúde. A gente agradece sempre a sua audiência. Que alegria poder levar informações sobre a sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV. E hoje nós vamos falar sobre os nossos dilemas da nossa mente, a nossa área psicológica, a nossa saúde mental, que é muito importante. E a gente está recebendo aqui novamente no nosso programa a Ângela Santiago, que é psicóloga. E vai falar para a gente, entre diversas coisas, sobre o livro que ela está participando, que é reescrevendo sua história através da terapia do esquema. Daqui a pouquinho vou mostrar sobre o livro, tá? Mas antes, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Ângela. Obrigada, Rafael. Um prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre a terapia do esquema. Hoje nós estamos sem a Débora Ribeira aqui apresentando o programa junto comigo, mas vou tentar tirar todas as nossas dúvidas, sempre muito importante. A gente começa falando aí sobre o que que passa na nossa mente quando a gente está sofrendo, Ângela. Pois é, né? É curioso, a gente trabalha na terapia do esquema, muito voltado ao que a gente chama dos AIDS, que são os nossos modos, os modos esquemáticos que a gente desenvolve, a partir de como nós somos cuidados pelos nossos cuidadores primários, com os nossos pais, principalmente, mas eu gosto sempre de estender que são os cuidadores primários, porque tem mais pessoas que participam dessa rede, né, Rafa? E, então, quando a gente sofre, a nossa memória traumática é ativada pelos pequenos traumas, que a gente chama, que foram ativados lá na nossa primeira infância. E todo mundo passou por alguma situação de traumas desde o nosso nascimento. É algo que causa um estranhamento. Então, quando nós sofremos, o nosso cérebro é ativado por essa memória primária, das nossas primeiras relações. E a gente costuma se sentir muito como aquela criança se sentiu. Por isso que é desconfortável. E a gente acha que não vai dar conta dessas emoções. Porque a emoção é compatível com uma criança vivenciando essas emoções. Você fala que desde o nascimento tem trauma. Lembrei da minha mãe que fala que tem medo de escuro, de lugar apertado, porque o parto dela foi traumático, né? Então, essas questões são importantes serem observadas para que o ser humano consiga lidar. Ressignificar os traumas seria essa palavra mais importante a gente destacar, Angela? Ressignificar? Sim, né? O que conta na nossa memória é a percepção da criança quando ela vivenciou aquela situação. Então, na ausência de alguém que vinha reparentalizar, cuidar dessa criança, por exemplo, uma situação de uma tempestade, a criança ali grita e pede socorro para os pais, e eles atarefados com outras coisas. E o próprio barulho da tempestade, eles não escutam a criança. Na percepção da criança, que é cuidada em várias outras situações, naquela situação específica, ela se sente desamparada, não cuidada. E em situações semelhantes na vida adulta, onde ela não se sente cuidada, não se sente protegida e amparada, ela se sente fragilizada como se fosse uma criança, que não é, que não aparece ali um adulto que fala assim, calma, minha filha, isso vai passar, nós estamos aqui, estamos protegidos, isso é um momento da sua vida. E ela se sente, no modo adulto, tal qual uma criança, fragilizada emocionalmente, se sentindo totalmente desamparada. Muitas vezes nós entendemos essas armadilhas, autossabotagens, mas a gente continua repetindo. Por quê? Não é quem dera, a gente pudesse corrigir essas armadilhas que a gente cai. Volta e meia eu vejo muito isso no consultório, e a gente mesmo se autoanalisando no nosso processo terapêutico e no dia a dia, e vê assim, gente, mas por que eu sempre faço determinadas escolhas na minha vida? Porque sempre eu deixo de cuidar de mim e cuidar do outro. Ah, eu tenho um dedo ruim para tal coisa. Sim. Pessoas que escolhem sempre o mesmo padrão de parceiros ou parceiras, a gente chama na terapia do esquema, a química esquemática. Quando a gente escolhe o parceiro bem baseado naquela relação onde o nosso cérebro tem registrado na memória, assim, esse tipo de relacionamento eu já conheço. Uma relação fria, exigente, invalidante, que os nossos cuidadores, com toda boa vontade que eles tiveram, é claro que em determinados momentos eles falharam nisso, de não ser validantes o suficiente para a criança, de elogiar. E aí ela escolhe um parceiro justamente assim. Porque o cérebro capta ali na memória e fala assim, isso aqui eu já sei lidar com isso. E aí ele escolhe na mesma armadilha e na mesma cilada. O que a gente objetiva no processo terapêutico é dar conta disso e ativar o modo adulto, saudável que há em nós, e cuidar mais e reparentalizar essas crianças que continuam morando dentro da gente. e fala, calma, fulano, presta atenção. O que você está buscando nesse parceiro, nessa parceira? Será que é alguém que vai realmente ser alguém que tem os mesmos objetivos que você? Que tem os mesmos caminhos? Ou é uma química esquemática? Parece que nós escolhemos as mesmas pessoas com corpos diferentes. A memória, ela registra esses pontos negativos e positivos de determinadas pessoas e vai repetindo isso? Seria isso? Sim, há uma reprodução. Desses modos como que a gente escolhe, como você disse, o dedinho podre, que vai lá e faz escolhas muito parecidas, como as reações. Eu vi uma vez uma pessoa, fora do ambiente de consultório, que ela falou comigo assim, eu tive um relacionamento muito ruim no passado, e agora estou com um rapaz, mas eu acho meio estranho, ele leva a porta do carro para mim. E aí eu falei assim, mas não é... E aí seu cérebro é como se captasse e falasse assim, eu não mereço isso. E ela, intuitivamente, de maneira inconsciente, ela estranhava esse comportamento de alguém que cuida, alguém que protege, que valida, porque a relação que ela conhecia, lá atrás, com a rede de apoio dela, era essa relação onde cada um por si, cada um cuida de si. Quando apresenta para ela uma relação diferente, então a percepção é como aquele cega. Então ela visualiza que só o que está ali diante dela e o restante que é apresentado para ela, a percepção dela não capta. Então fica distante e as escolhas continuam sendo escolhas muito pautadas no mesmo comportamento do que é reforçador para ela. Você já viu aí que o programa de hoje está incrível, com dicas de milhões sobre a nossa mente. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tira mais dúvidas aqui com a psicóloga doutora Ângela. Até já! O Laboratório Santa Clara há 45 anos contribui para o desenvolvimento e crescimento econômico e social da região. Prestamos serviços em análises e patologia clínica, obedecendo aos princípios da excelência, da ética e da qualidade. Confira os nossos serviços e entre em contato com uma de nossas unidades. Laboratório Santa Clara, sempre unidade perto de você! E vamos continuar a nossa entrevista aqui com a Ângela Santiago, psicóloga, que está falando aí sobre os dilemas da nossa mente. E tem um livro que vai ser lançado aqui na cidade de Montes Claros, que é Reescrevendo Sua História. Conta para a gente da sua participação aqui no livro, bem como o que está sendo tratado aqui de importante nesta obra que está sendo lançada. Isso! É um prazer participar da edição desse livro. Eu sou uma das coautoras. Escrevi sobre o capítulo do autossacrifício. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre o autossacrifício, mas participar desse livro junto com a Thais e o Tiago, são autores que estão participando desse livro de todo o país. Terapeutas do esquema, de renome, que estudam sobre essa abordagem. Então, eu fui convidada. É a única mineira que está participando do livro. E ele está sendo de acesso para todas as pessoas. Ele foi um livro escrito para os pacientes. As pessoas me perguntam, é um livro para terapeutas? Os terapeutas também têm lido muito e aderido à leitura do livro. Mas ele é um livro escrito principalmente para as pessoas que querem um livro de autoconhecimento, querem saber um pouquinho mais de si. Então, eles leem esse livro com esse objetivo que ele foi escrito e tem tido uma repercussão muito bacana. O lançamento no dia 26. E o lançamento no dia 26, numa livraria aqui em Montes Claros, lá na rua Simeão Ribeiro. Ótimo. Às 10 horas da manhã. Perfeito. Bom, agora a gente continua tirando outras dúvidas aqui. Por que repetimos tantos ciclos que compreendemos aí racionalmente que nos prejudicam? A gente vai ver como a própria leitura do livro possibilita esse nível de autoconhecimento. A gente vai ver que tem ali por volta de 18 esquemas que nós criamos lá atrás, como eu falei, nas nossas relações até os seis primeiros anos de vida, principalmente, nós vamos tendo alguns esquemas que são mais evidentes, como o esquema de autossacrifício, que é muito presente em profissionais da saúde, em profissionais que se abdicam do próprio cuidado, muitas vezes em prol do cuidado do outro. E entende, além de outras áreas, não só profissionais da saúde, eu gosto de destacar porque realmente é uma área que predomina, que a própria profissão leva muito a isso, a vida do outro, ao cuidado do outro. Mas isso acontece não só nas relações profissionais, mas no próprio dia a dia do cuidado desses ciclos que aparecem. Muito presente em mulheres que cuidam dos filhos, cuidam de todo mundo, cuidam das tarefas e esquecem de uma atividade física, da atividade de lazer. Do próprio autocuidado, ele fica negligenciado. A relação é como se fosse assim. Ela se sente amada, de fato, se for cuidando do outro. É só assim que ela se sente amada. Ângela, alguns adultos se sentem em alguns momentos como crianças para tomar decisões. Por que isso acontece? Tem uma metáfora muito interessante da bonequinha russa, que tem várias bonequinhas dentro da bonequinha. Na vida, como se a gente fosse assim. Nossas crianças continuam morando dentro da gente. A criança que nós fomos, a pequena Ângela, o pequeno Rafael, continuam morando dentro da gente. Então, quando algumas situações que nós nos enfrentamos, metaforicamente, a gente entende que a reação é compatível com essa criança. Numa questão, não só de maneira abstrata, mas de maneira concreta mesmo. No cérebro, ficou registrado ali, na nossa memória, a reação que a criança teve diante de determinada situação. Tem um modo que eu gosto muito da terapia de esquema, que é uma namorabilatura que só aparece para a gente na terapia de esquema, que é o protetor desligado. Que é como se a gente, diante de uma situação traumática, de uma situação que, lá como quando criança, a gente não tinha como reagir diante daquela situação, a gente congela. Entende? Então, a memória fica bloqueada. Sabe aquelas situações que a gente fala assim, eu não lembro muito bem da minha infância? Quando a gente vê isso no consultório, provavelmente tem pistas de traumas, de situações que a criança não conseguia dar conta. Então, ela bloqueou da memória aquela situação. E o problema não é isso. Porque tudo bem, a criança bloquear essa memória. Mas o problema é que ela continua reagindo assim na vida adulta. Quando nós nos privamos de sentir emoções desagradáveis, a gente também priva de sentir emoções agradáveis. Então, são pessoas que são mais frias nos relacionamentos, não se envolvem, de fato, nos relacionamentos. Então, por quê? Porque elas estão no modo protetor desligado. Nosso tempo do programa está acabando, mas, Angela, conta para a gente como reescrever nossa história, quais são as orientações importantes para isso. É muito bacana. Eu amo o título desse livro, porque realmente a gente reescreve a nossa história o tempo todo. E possibilitar isso para o leitor, não só para as pessoas que estejam em terapia, mas as pessoas que se propõem a ler o livro e a reescrever a sua história, dando conta desses modos esquemáticos e como o livro é uma escrita literária. Então, há os casos. Então, a gente se identifica com o personagem, como o personagem reage e dá conta de acionar o modo adulto saudável. Muito bem. A gente sempre agradece a sua participação aqui no nosso programa. Reforça o convite para o livro. O livro vai ser lançado aqui em Montes Claros, na única edição dele em Minas. Vai ser no dia 26, às 10 horas da manhã, na livraria, na rua Simeão Ribeiro. Então, já teve algumas edições lançamentos do país aqui. Montes Claros vai ser agora no dia 26. Obrigado, Angela, pela sua participação sempre brilhante aqui no nosso programa Vida Saúde. Vem mais vezes. Obrigado, Saúde, pela sua audiência. E até a próxima. Vida Saúde. Oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Riso Clínicas Odontológicas.